Música Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de técnica vocal Eu sou o Márcio Marques, o professor de canto popular E hoje eu quero responder uma pergunta que muita gente me faz pelas redes sociais Será que qualquer pessoa pode aprender a cantar? Vamos falar sobre isso E sim, a resposta para essa pergunta é sim Qualquer pessoa que fala, qualquer pessoa que tem voz Consegue aprender a cantar E aí você pode me dizer assim Ah, mas para cantar precisa dom, precisa ter talento para a música Que Deus é que dá o dom do canto Cantar é um treinamento, é uma habilitação Por que algumas pessoas cantam melhor do que outras? Justamente porque elas foram incentivadas a cantar desde muito cedo Desde muito pequena, essas pessoas tiveram contato com a música e com o canto E automaticamente, de cantar musiquinhas na escola, cantar musiquinhas na igreja Cantar musiquinhas entre os amigos, dentro de casa, com os pais, com os irmãos Automaticamente, essas pessoas foram treinando o aparelho vocal É diferente de uma pessoa que com 40 anos começou a estudar do zero Essa pessoa vai conseguir cantar também? Claro que sim, é um treino Todo aparelho vocal é músculo Se esses músculos forem treinados da maneira correta Obviamente vai conseguir produzir um som com qualidade e bonito É claro que a gente tem que abrir um parêntese e dizer assim Não é porque você vai começar a estudar canto que você vai virar um Pavarotti Vai virar um Fred Mercury Vai virar a próxima Whitney Houston Não, não é isso que eu estou dizendo Mas qualquer pessoa pode cantar com qualidade Com timbre bonito Com afinação E principalmente com controle e saúde vocal E é isso que é importante O treinamento da voz As aulas de canto O treinamento do aparelho vocal Ele vai contribuir para todas essas funções Para que você consiga cantar com uma qualidade Com uma sonoridade que seja boa Com uma afinação E principalmente com saúde vocal Ninguém está dizendo que você será o próximo rockstar do mundo Não, não é isso Calma Você pode se transformar nesse próximo rockstar Mas as aulas de canto contribuem para que você desenvolva o seu aparelho vocal Então se você tem vontade Não tenha medo de treinar Procure um curso Procure uma aula de canto Procure um método Procure um treinamento Que ajude você a desenvolver a sua voz Porque sim, qualquer pessoa pode aprender a cantar Até mesmo aquelas pessoas que hoje desafinam muito Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo Mas até essas pessoas podem aprender a usar a voz da maneira correta E pararem de desafinar dentro das músicas Então basta começar a treinar Tira a preguiça de lado Começa a estudar Que eu tenho certeza que se você tem vontade Você vai conseguir também cantar Ok? É isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau